A primeira quarta-feira do FC Mobile finalmente chegou e antes que você me pergunte se as atualizações vão passar a ser de segunda pra terça, não, elas vão se manter na quarta, mas essa não foi uma atualização que de fato trouxe algo pra gente no evento de aniversário, que ganha uma novidade na semana que vem. O assunto do dia é a escolha diária ou a prorrogação, que chegou repaginada, chegou aqui com cara de FC Mobile 25 e agora dando cartas de geral até 93. Só que porém galera, é que algumas coisas aqui saíram muito mais ou menos. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a prorrogação, vamos comentar a atualização pra você e peço também que deixe aquele likezão aí, se inscreva no canal, comente aí nos comentários o que você tá achando da atual temporada, né, que tem três dias ali, diga-se de passagem, e também, né, dá uma passada lá no nosso canal 2, que eu tô postando vídeos mais desmembrados lá. Tô explorando assunto por assunto e a própria seleção da semana daqui a pouco vai ser assunto por lá. Enfim, meus queridos, sem mais enrolação, bora que bora trocar uma ideia sobre tudo isso que apareceu na nossa quadra. E agora sim o jogo tá com cara de atualização. Primeira coisa que a gente tem que comentar, galera, é que a oferta de FC Points aqui, aquela do Cassinão... Cassino! Ela retornou pra todas as contas. Recebemos também, finalmente, o nosso bilhete ali pra trocar o nosso nome e ainda por cima, né. Tivemos ali uma análise detalhada da atualização. Só que, porém, galera, é que como é uma quarta-feira, os pacotes de 500 atualizaram, ao invés de EA trazer o de mil, ela atualizou o de 500. E além disso, meus amigos, temos os pacotes tradicionais por aqui. As trocas ali que você pode, principalmente, estar trocando seus pontinhos, pode também pegar aqui diretamente 2.500 joias pra ajudar no seu progresso. E temos um novo uniforme por aqui, Vibração Maníaca, que de trás parece de frente, de frente parece de costa. Tá igual os outros dois que a gente já tinha por aqui. Mas vamos aproveitar aqui pra abrir o nosso pacotão de 3.000 joias, que é ele que a gente sempre foca aqui nas atualizações. Simbora, ó. Vamos pegar ele por aqui. E será que finalmente tá na vez ou tá na hora de tirarmos algo que presta por aqui? Até porque até agora, meus amigos, foi só ladeira abaixo. Comenta aí nos comentários se você pegou alguma coisa interessante nesse pacote, se você já estreou a temporada de 2025. Vamos lá, ó. Na sua tela, sem muita enrolação, bora ver o que vem pra gente, ó. Olha o bait. Argentino, meia-direita, Deportiva Lavés. Veio 9 e 8, né? Veio o Romero, jogador aí que é craques do futuro. E antes de a gente chegar lá na atualização, Tropa, vamos trocar uma ideia sobre o evento aqui de aniversário. Que uma coisa que aconteceu, Tropa, eu imaginava que essas ofertas aqui, elas fossem aparecer todos os dias, rapaziada. Então, pra elas voltarem aqui pro jogo, parece que o jogo voltou dois dias. E de fato, vai vir uma atualização que talvez seria a primeira por aqui. E aí a gente vai ter que esperar dois dias aqui pra ver as novidades que tem dentro dessas masmorras. E lembrando, né? Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista. Pois aqui, galera, na minha conta principal apareceu até carta de geral 100, que dava pra pegar via joias. E no mais, no mais, manos, vamos dar uma passada aqui nas ofertas, né? Já tivemos aqui novidades lançadas, mas nenhuma delas ali que apetecesse o nosso bolso. Vamos dar mais uma girada aqui, ó. Vamos lá. Alguns momentos depois... E é evidente, Tropa, que parece que hoje eles quiseram dar uma nerfada, né? Até porque, ó, segue o suplício aqui, ó, de cartas de geral mais alto. Apenas essa oferta de 3.500 aqui, que pode vir uma carta com valor de venda, que apareceu pra gente por meio de joias. Vamos ver? Será que dá bom? Ó, telão veio, hein, galera? Ó, veio telão de icon, ó. Nigeriano. Meia armador. Herói. Veio uma carta do Ocoxã. Ocoxã 9-3, ó. Uma carta de 7 milhões de coins. No mais, no mais, foi ok, rapaziada. Mas o assunto pertinente aqui da atualização, Tropa, tá dentro do central do futebol. Que no caso aqui, rapaziada, é a nova seleção da semana. No mais, galera, é o modelo que eu achei bem atrativo, tá? Você vai aqui ganhar esses pontinhos aqui, que você ganha as partidas jogando o game no modo Ásia e vai diretamente ali ter a oportunidade de pegar jogadores da semana. O jogo aqui, rapaziada, é um jogo extremamente arrastado. E eu vou ser bem sincero com vocês. O cronômetro passa muito devagar. Eu acredito que, de fato, galera, nem sei se todo mundo vai se animar a jogar. Só que, porém, galera, é que a seleção da semana, ela tem uma nova maneira de se discorrer, né? Ela chega a cada uma semana. Você toca nesse botão de revelar inteiramente grátis. E acaba revelando jogadores aqui, Tropa, que podem chegar até o geral 98 por meio de compras. Que você pode fazer, ó, gastando os seus pontinhos. Por exemplo, ó, nessa semana aqui, galera, ó, eu tenho 300 pontos já, que são provenientes tanto ali das partidas de chave, quanto diretamente ali dos pontos que eu peguei diários, mano. E eu já teria a possibilidade, ó, dependendo, de pegar uma carta ou do Rafinha ou uma carta do Luiz Dias. Que, diga-se de passagem, galera, tem um esquema bem interessante por aqui. Eu não sei se vocês já entenderam como é que vai funcionar aqui, galera, Mas todas as vezes que esses jogadores forem bem, dentro desse mês, se eu não me engano, ou nas rodadas da sequência que a gente tiver da seleção da semana, essa mesma carta aqui que vai receber melhoria. A EA não vai lançar uma outra carta. Por exemplo, se você pega o Luiz Dias e ele vai bem numa outra rodada, ele recebe uma melhoria ali que vai progredindo o geral dele. E ele pode atingir ali as gerais muito interessantes. E se você é um cara que quer tentar a sorte, rapaziada, sendo franco com vocês, você pode estar tentando o Pack Open de outra maneira. Você pode estar gastando ou 250 FC Points ou então 200 pontos, mano. Mas é aquela coisa, né, galera? Se for pra tentar a sorte, às vezes pelo preço aqui que as cartas estão, ó, que no caso é 300 pontos aqui, é preferível você pegar já a carta direta do que necessariamente você ali ficar tentando a sorte. E vale lembrar o de sempre, né, rapaziada? Se você também quiser guardar os seus pontos, num primeiro momento, a princípio, você não perde. E no fritar dos ovos, galera, eu vou acabar pegando essa carta aqui do Rafinha, tropa, porque ele pega a posição também de PE. E eu quero ver também se tem telão novo, mano. Eu acho que não deve ter, não. Deve ser aquele telão normal. Mas vai que, né? Vai que eles fizeram um telão aqui especial pra esse evento. Eu acho que não, ó. Na sua tela, telão normal, tropa, ó. Veio brasileiro, veio ponta direita, Barcelona. Veio uma carta aí, ó, do Rafinha, sem valor de venda. E no caso, tropinha, tem um quadro de missões aqui, ó, que dá pra pegar mais algumas joias, ó. E ainda por cima dá pra pegar mais umas coins. Mas eu dependo de colocar uma carta a princípio do Rafinha na minha equipe. E deixa eu lançar ele aqui no lugar do Salah, que aí, de certa forma, a gente já completa a missão. Deixa eu colocar ele por aqui, ó. E foi, tropa, ó. Completamos a missão do TOTW. E vamos pegar 2 milhões e meio de coins. Que no caso são coins grátis, né? Joias grátis também. E vamos pegar ali mais coins. Que foi, tropinha? E aí ficou pra gente, galera, ó, fazer a missão do TOTW, pra pegar mais joias aqui e pegar um uniforme da central do futebol. Mas aí, no caso, mano, o POTM, ó, eles vão ser lançados em breve. Eu acho que talvez ali na virada do mês. Mas aí, galerinha, vamos aproveitar esse vídeo aqui, pra gente abrir uns outros pacotes por aqui. Galerinha, eu sei que talvez você pode estar estranhando aqui, que sejam os vídeos de pack open desse início de temporada. Mas é aquele papo, galera. Eu tô conhecendo essas novidades junto com vocês. Então, não tem como a gente pular, né? Por mais que a gente queira ali, outros conteúdos até mesmo melhores. Ó, deixa eu jogar aqui uns pacotes, umas cartas. Pra ver se a gente consegue alguma coisa legal por aqui. E pra vocês terem ideia, tropinha, eu ouvi um boato, rapaziada. Na realidade, eu vi uma imagem, né? De um cara que havia aberto esse pacote aqui e tirou uma carta do bufão. Até agora, eu não tô acreditando. Eu acho que é mentira de gringo, ó. Até porque a real é isso aí, ó. Só essas cartas bem bagres aí, que vocês estão vendo agora. E no final das contas, tropa, o que nos resta é jogar, talvez, as cartas que a gente pegou por aqui, né? Até porque, antes fazia uns pontos aí, do que ficar com esses bagres aí no estoque. Vai que isso pega, né? Deixa eu jogar aqui rapidinho, tropa, ó. Pra gente pegar uns pontos e partir lá pra prorrogação. E agora sim, galera. Vamos falar aqui da nova escolha diária, né? Ou a prorrogação. Rapaziada, pelo que eu entendi aqui, parece que a EA modificou a maneira disso aqui acontecer. Num primeiro momento, tropa, ela colocou aqui um pacote grátis. Mudou aquele pacote que era de joias pra FC Points. E ainda colocou o pacote de 3 mil joias aqui, com cartas 9,7 a 103. Só que o pacote, galera, que ele era aquele mais baixinho, ele simplesmente sumiu. Ou a EA pulverizou ele daqui, tropa. Como vocês estão vendo agora, você tem que gastar 10 mil desses tokens pra zerar 200 pacotes. E pacotes ali, que de certa forma, galera, vem cartas ali de 70 a 96. Olha que porcaria, mano. Sinceramente mesmo, fizeram uma cagada por aqui. Mas aí, aquele papo também, né, galera? A gente tem que imaginar também, que a gente tá... Que nós estamos no início de temporada, e eles colocarem packs absurdos por aqui, não faz sentido nenhum. No caso, isso aqui virou praticamente tropa, pra você pegar forragem. Deixa eu acelerar aqui, eu vou tentar fazer aqui algumas vezes, pra ver se tem ou se vem alguma coisa boa. Opa, apareceu uma carta do Hendrick aqui, ó. Apareceu uma cartinha do Bobby Charlton. Dois mil anos depois. É, galera, eu fiquei aqui zerando, 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 zerando os pontos que eu tinha. E acabou, ó, que eu não cheguei nem na metade dos pacotes. E o retrospecto que vocês viram, foi aquele do Bobby Charlton. Mais nada do que aquilo. Aliás, veio uma carta do Crespo geral 87. Nesse pacote aqui, tropa, ó, de seis joias, meus amigos. Será que vale a pena abrir também? Eu acho que não, rapaziada. Esse aqui, eu acho que muito menos, ó. Que nojo, rapaziada. Nada, 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 nada. Aí no pacote aqui, um escolha de quatro, tropa. Eles adicionaram sim as novas cartas, né? Mas aí é que é o papo, rapaziada. Será que eu vou conseguir tirar uma carta dessa? Porque assim, manos, ó. Olhando as probabilidades, a maior chance é 97, 98. E ainda temos, ó, 10% pra 99. Aumentaram a G100 pra 2.86. E as cartas aqui, de geral, mais de 101, ou então geral 103, é literalmente só colinho. Só pega quem tá no colo da EA. Mas, rapaz, será que eu tô falando nisso? Será que eu vou tá no colo da EA? Mas vamos ver se eu tô no colo da EA, tropinha. É um, é dois, é três, e voa lá. Escolha na tua tela, ó. Vamos ver... Nada. Nada, 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 nada. Você tá falando sério? É, meus amigos. E a carta que mais vale um dinheirinho é a carta do Campus, manos. Vamos pegar ele aqui. Ele tá avaliado em 25 milhões de coins. Mas é aquele papo, né, galera? Antes isso do que nada. Mas assim, que coisa horrorosa. E pra fechar esse conteúdo aqui dessas novidades de quarta, manos, Vamos aproveitar pra testar a sorte aqui. Vai que aqui ela muda. Será que agora dá a hora da EA mandar um Buffon, mandar um Bale, mandar um Maicon? Será que tá na hora daquela grande mitagem? Ó, conjunto pro limitado. E agora sim, vai vir a cartinha 98 a 103. Na sua tela. Deixa o likezão aí, porque quem deixa o like sempre dá sorte, rapaziada. Tomara que não seja bait. Ó. Ih, coisa horrorosa. E vamos pro segundo, né, rapaziada? Nesse dia que, olha, tá só a carniça. Mas também, né, rapaziada? Depois daqueles packs de ontem, meus amigos, É evidente que a EA agora só vai voltar a dar alguma coisa pra gente Daqui a mil anos-luz. Vamos lá? Vamos ver se vem algo bom? Duvido. Só pela bandeira... Ué? Rapaz... Só pela bandeira a gente já sabe o bait que a gente tira, né? Mais uma carta do Caio D. Mas enfim, meus amigos, Comenta aí nos comentários qual a sua opinião pra essa prorrogação. A minha opinião vocês já entenderam no pack que eu abri. Deixa o likezão aí, Comenta nos comentários se você pegou algo bom. E é nóis. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais conteúdo de FC Mobile Lá no canal 2. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.